Boa noite, Jesus. Que Deus esteja ao seu lado, lhe acompanhando, lhe protegendo nessa oração da noite. Nós vamos clamar a Deus para que a seta que voa de dia e a praga que voa na noite não alcance a tua vida. Para que toda maldição proferida contra você, todo trabalho maligno contra a tua vida caia por terra. Nós vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele a direção, pedir a Ele a condução da sua vida no dia do amanhã. Amanhã você pode ter certeza, e eu também, que as misericórdias do Senhor irão se renovar. Cuidado, eu tenho dito isso no Boa Tarde, Jesus, e no Bom Dia, Jesus, também. Cuidado com sentimentos invasores, com emoções opressoras, que são artificiais, implantadas pelo inimigo no teu coração. O perfeito amor lança fora o medo, o medo que paralisa não provém de Deus. A tristeza, ela não vem do céu para o seu coração. Não se demore na tristeza, não viva de uma preocupação em outra. Demore seus pensamentos em coisas boas, domine sua mente, domine sua mente para que fantasmas não destruam a tua realidade. Muitas das nossas doenças físicas têm origem psicossomática. Que é isso? Muitas das nossas doenças físicas são resultados dos nossos pensamentos, da nossa mente, da nossa tristeza, da nossa angústia, do nosso estresse, da nossa preocupação. Quantas e quantas doenças que os médicos não conseguem diagnosticar à origem. Não sabem por que o corpo está reagindo assim. Na verdade, tudo isso é a resposta do corpo a sentimentos invasores, emoções opressivas, sentimentos artificiais que não provém de Deus. Descanse em Cristo, permaneça em Cristo. O texto para reflexão está aqui em 1 Samuel, no capítulo 8, no verso 19, e nos ensina algumas coisas. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Deus não queria que o povo de Israel, não era o plano de Deus, mas eles endureceram o coração e permaneceram com a ilusão de que um rei humano seria melhor do que a teocracia que eles viviam, onde Deus os liderava. Deus os advertiu através do profeta Samuel, mas não, eles queriam alguém para ir à frente, combater nas batalhas. Lembra-se do primeiro rei de Israel, Saul, desafiado pelo gigante Golias, se acovardou. Cadê ele, combatendo na linha de frente das batalhas? Só existe um ser que luta à sua frente, só existe um ser que vai à sua frente com coragem e abre os teus caminhos. E este ser é Jesus, confie nele, não confie em seres humanos, confie em Cristo, descanse essa noite, confie nele. Enquanto você dormir, Deus fará coisas que você não imagina. Deus trabalha no turno da noite, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, olha aí embaixo do vídeo, tem um botão vermelho enorme, inscrever-se, clique ali. Depois vai aparecer o símbolo de um sino, de um sininho. Clique ali também e depois na palavra todas e você não perderá mais nenhum vídeo, nenhuma mensagem, nenhum sermão, nenhuma pregação aqui do canal. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Se for o seu desejo apoiar esse ministério para que ele avance e para que ele se mantenha no ar, está aparecendo na sua tela, a chave Pix, pode fazer a sua doação, a sua oferta, de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus abençoe você por sempre apoiar e acreditar nesse ministério. Vamos juntos orar agora ao Senhor. Bom, Deus, o Pai que estás nos céus, nós não queremos nenhum rei à nossa frente, a não ser teu filho Jesus. Ajude-nos, Senhor, a expulsar os sentimentos ruins, emoções destruidoras. Que o nosso pensamento e os nossos sentimentos sejam de gratidão, de amor, de afeto. Fique ao nosso lado, Pai, por favor, cuide de cada um, esteja ao nosso lado nessa noite, nos abençoe e agora, todos juntos, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido, agora eu vou deixar com você um fundo musical, para que você ore. Serão quatro minutinhos apenas. Feche seus olhos, converse com Jesus, apresente as suas ansiedades, suas preocupações, e entregue tudo isso a Cristo, enquanto esse fundo musical estiver tocando. Faça a sua oração e desenvolva a sua intimidade com o Senhor Jesus. Não se surpreenda se os milagres surgirem logo pela manhã. Um grande abraço. Eu te encontro amanhã, 15 para as 6 da manhã, no Bom Dia Jesus. Amém. 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 Amém.